Contra tudo e contra todos, o PS Madeira defendeu que o Governo Regional tinha competências para não baixar os salários dos funcionários públicos na região. E os últimos acontecimentos deram-lhes razão. Manter os salários dos funcionários públicos na região, no orçamento de 2011, não custará mais do que no orçamento de 2010, como é óbvio. Está-se a falar de manter o valor dos salários dos funcionários públicos. Sendo assim, é caso para perguntar ao Governo Regional o que é que vai fazer, e por isso deve de explicar, qual a aplicação que vai dar aos milhões de euros, que vai desviar dos salários dos funcionários públicos na região, será que vai continuar a usar esse dinheiro que vai ter aos salários dos funcionários públicos para continuar a esbanjar em obras públicas que não são essenciais nem prioritárias para a vida da região. Em Lisboa também verificou-se que surgiu, de repente, uma onda contra as autonomias, como já há muito não se tinha visto. ao lado dos centralistas de Lisboa, pasmo está Alberto João Jardim contra os funcionários públicos maderenses. É pena que os anti-autonomistas de Lisboa não tenham anotado o desnorte do PSD na questão orçamental. O PSD nacional viabiliza o orçamento de Estado e os deputados do PSD Madeira votam contra. E o Governo Regional da Madeira, PSD, quer aplicar na íntegra as medidas que os seus deputados chumaram em Lisboa. Interessante. De facto, em Lisboa está tudo do avesso. Apoia-se o regabof despesista de Alberto João Jardim e critica-se a gestão financeira, rigorosa e social da autonomia do Governo de Carlos César. O mesmo também se passa com Cavaco Silva. O Presidente da República alega estar acima dos partidos políticos, contudo, esteve ao longo do seu mandato e manteve uma dualidade de critérios em relação às regiões autónomas. Interferiu nos poderes constitucionais e estatutários da Assembleia Legislativa dos Açores e nada disse, como se impunha, sobre as irregularidades das instituições autonómicas na Madeira e da useira e veseira violação da Constituição da República por parte do regime na região autónoma da Madeira. Nesta matéria, Cavaco Silva, enquanto candidato à Presidência da República, não se livra da grave suspeita de ter feito uma leitura de cariz partidário da sua função presidencial. Na questão em apreço, Cavaco Silva, na sua qualidade de Presidente-candidato, faz tábua rasa do artigo 232 da Constituição da República, o qual concede competência exclusiva à Assembleia Legislativa da Madeira, neste caso, e também dos Açores. Em matéria de Orçamento Regional, já agora, o PS Madeira convida o professor Cavaco Silva, enquanto economista, a proceder a uma leitura atenta às contas públicas da região e ao Orçamento Regional de 2011 para conhecer o autêntico monstro despesista instalado pelo PSD à custa da autonomia constitucional. É imoral e deve merecer o repúdio de todos os madeirenses que o Estatuto Político Administrativo da Madeira seja usado contra os funcionários públicos madeirenses e sirva para o PSD criar um regime de offshore de privilégios aos dirigentes políticos do regime instalado na Madeira. Veja-se que é alegando o próprio Estatuto Político Administrativo que os funcionários públicos na região autónoma da Madeira podem acumular a reforma e o ordenado simultaneamente, privilégio esse que já está vedado a todos os funcionários públicos do país e também da região autónoma dos Açores. Neste sentido, o Partido Socialista Madeira exorta todos os sindicatos, dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, da Administração Pública Regional em geral, a exigir ao Governo Regional do PSD que não corte nos salários dos funcionários públicos e que fique bem claro que, se fosse Governo na região, o PS Madeira seguiria o exemplo do Governo Regional dos Açores.